Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de chefes que ficam muito difíceis, muitas vezes não só pelo chefe em si, e sim pelo checkpoint onde você vai lutar com ele. Às vezes algum chefe é mais ou menos desafiador, mas a luta fica muito mais difícil e tediosa, porque às vezes você volta lá atrás e você tem que fazer um caminho gigantesco para chegar até ele. Então hoje nós iremos falar dos chefes que ficam muito mais difíceis, principalmente por causa do seu checkpoint, onde você vai respawnar no joguinho. E então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Cold Van é basicamente conhecido por ser o Dark Souls dos animes. Esse jogo existe uma série de customizações que você pode fazer no personagem que é muito interessante, e o combate, a mecânica e progressão do jogo relembra muito os Souls. Ou seja, você tem aqueles locais que você ativa os seus checkpoints, e você anda, explora o mapa, desbloqueia alguns atalhos, e você encontra outros pontos que você precisa ativar para ativar o checkpoint. Se você não ativar, você vai sempre voltar para aquele último ponto que você interagiu. E nesse jogo existe um chefinho chamado Successor of Throat, que é um boss ali, mais ou menos, uma dificuldade mediana. Porém, dependendo da sua build, ele tem certas resistências a alguns tipos de armas e elementos. Enfim, quando você é derrotado por esse boss, você volta muito atrás lá no mapa, o que é um caminho muito chato. Na verdade, é um caminho tedioso, porque você não encontra tantos inimigos pelo caminho que vão ali te atrapalhar e vão te atrasar. Na real, o que você vai ter de atraso são escadas que você vai encontrar, que você vai ter que ficar subindo, e um elevador que leva alguns segundos para subir, o que é bem entediante. A recomendação é você sempre ativar o elevador logo assim que estiver saindo dele, e caso você faleça, o elevador já vai estar lá embaixo. Porque se você tiver que chamar o elevador tudo de novo, é mais tempo. Estima-se que, mais ou menos, você vai ter 2 minutos a 3 minutos de caminhada até esse boss. O que, olhando, pode não parecer tão absurdo assim, mas agora coloca num cenário que você está perdendo para ele 5, 6 vezes seguidas, e que você precisa perder 2 a 3 minutos a cada vez que você perde. É algo muito estressante e é um caminho chato, porque não tem inimigos quase, é só andar por corredores de areia. É maravilhoso. Patan Kytos é um jogo de JRPG lá do GameCube, que mesclava o combate de RPG por turnos com o uso de algumas cartas. Cartas essas que você explorava, jogava o jogo, você farmava, e eventualmente você conseguia cartas mais poderosas, e consequentemente também deixando o seu combate um pouco melhor. Esse jogo já apareceu aqui no canal por ter uma coisa muito curiosa. Era o fato de que para fazer a speedrun completa desse jogo levava muito tempo. Isso porque no Patan Kytos, o Eternal Wings, tinha itens que você precisava esperar o tempo real para eles poderem se transformar em outro item. Então tinha itens que levavam 70 e poucas horas. Enfim, levava 300 e poucas horas para você fazer 100% do jogo. Mas aqui estamos falando do Patan Kytos Oranges, que é um jogo um pouco mais recente, e é uma prequel desse jogo que demora 300 horas para você zerar. Mas esse jogo tinha algo que era um tanto troll com jogadores relacionado a checkpoints. Isso porque o jogo fazia uma coisa que muitos RPGs tinham, que é porque eles eram muito grandes, eles tinham mais de um disco, e o Patan Kytos não era exceção. E existia um momento que você trocava do disco 1 para o disco 2. E neste momento, ele criava um save, onde não dava mais para você voltar para o primeiro disco. E olha que divertido, logo depois que você trocava de disco, basicamente você já era jogado na boss fight contra um dos chefes mais dificinhos do jogo, que é o Rollo Rollo Bird. Esse pássaro aí desgramado que fica criando um monte de mini passarinhos e deixa a luta extremamente complicada. E o pior de tudo desse pássaro é que ele tem um spike muito alto de poder. Ou seja, você está jogando o jogo normalmente e a dificuldade está até balanceada e do nada ela dá um salto. E esse chefe é o salto. Mas olha só, como eu falei aqui, a gente tinha acabado de trocar de CD. Não era possível voltar para o primeiro CD. Ou seja, se você estivesse abaixo do level, essa luta se tornava um verdadeiro pesadelo, fazendo alguns jogadores até resetarem o jogo. Porque quando existia a troca de CD, você não tinha como sair daquele local para você poder farmar, grindar e upar o seu personagem para se preparar para essa luta. Você era jogado diretamente nela, sem volta, não dava para voltar. Então o checkpoint era criado já no CD2 e se você não tivesse um backup de save, já era. Existem pessoas que tentaram por horas passar desse chefe porque estavam um pouco abaixo do nível e não tinham opção de farm em lugar nenhum. E outros desistiram simplesmente. Muito troll isso aqui. Mega Man 4 Mega Man 4 tinha algo muito troll relacionado a checkpoint de chefe. E na verdade, era um bug que deixava um chefe que até fácil, mas que se você falhasse nele, ele se tornava algo simplesmente muito complicado. Isso porque qualquer chefe normal que você ia enfrentava no Mega Man 4, se você perdesse, você perdeu uma vida. Mas o checkpoint era logo naquele corredor antes do chefe. Então você só ia e voltava para o chefe novamente. Com exceção deste chefe. Existe o chefe numa das fases finais em que você vai passando enfrentando alguns chefes para você chegar no final do jogo. Esse chefe era a Mothaya, que é basicamente ali uma Vespa e Robô. E ela não é tão difícil assim, até é fácil derrotá-la. Mas se você perdesse por algum motivo, tinha um pequeno bug nesse jogo. É que o checkpoint não o contava quando você chegava perto da fase dela e te jogava lá para o meio da fase. E cara, do meio da fase até esse chefe era um pouco chato, porque tinham as sessões de plataforma muito chatinhas, com você acertando escada. Não era um negócio muito, não era extremamente difícil, mas era chato. Você tem que ficar passando por isso toda hora que você perde para esse chefe. Era algo muito estressante. E o chefe que era bobo fica muito pior. Fatal Frame era um dos piores jogos de terror no quesito medo, não de ser ruim, do Playstation 2 para mim. É um jogo onde você precisa derrotar os fantasmas tirando foto, basicamente. Ele tem toda aquela vibe de mansão abandonada com espíritos japoneses, com aqueles cabelos bizonhos, e envolve todo um ritual maluco e por aí vai. E o Fatal Frame, ele era ali um pouco inspirado em alguns elementos do Resident Evil, como o save. Você tinha os locais ali que você podia salvar, e nesses locais você tinha itens limitados para salvar. E quando você salvava o jogo, você falecia, você voltava para aquele ponto em questão. No final do jogo, a gente era levado para a parte de baixo da mansão. Era tipo um poço, tinha umas cavernas, onde a gente passava por vários caminhos enfrentando um monte de fantasmas. Tinha caminho estreito com um monte de fantasmas. E era um caminho até um pouquinho longo até você chegar lá na boss final, que aí sim a bicho pegava. E, bem, se você falecesse no chefe final, era esse caminho todo de novo, com um monte de fantasmas de novo te atrapalhando, e você já chegava no chefe cansado de novo de enfrentar tantos fantasmas. Mesmo às vezes fugindo não dava muito certo. Então, a luta desse boss ficava no mínimo umas duas vezes mais difícil só por causa dos fantasminhas que você encontrava pelo caminho. Eu sei, em Dark Souls dá para colocar um vídeo só para a série Souls dos checkpots mais filhas da mãe que tem nesse jogo. Mas eu vou com um aqui que, para um jogador iniciante de Dark Souls, quem começou, talvez traumatize um pouco, que é logo o checkpoint para o primeiro chefe do jogo, que não era muito fácil não. Logo ali em Undead Asylum, bem no início, você tem a fogueira onde você precisa passar por vários Undeads tacando bombinhas à distância, Undeads caindo na sua frente, o que te atrapalha e muito a simplesmente sair correndo. Tem alguns Undeads que você acaba tendo que enfrentar. Mais à frente, você vai encontrar mais Undeads, e você vai encontrar armadilhas caindo, onde você precisa subir toda a escadaria ali para você chegar no primeiro grande chefe do jogo, que é o Taurus Demon. Não bastante ainda, você tem que subir as escadinhas porque tem arqueiros ali em cima, aí você se livra deles para você ter uma luta tranquila com o Taurus Demon. E era esse processo toda vez que você perdesse para ele. Pelo menos, o Taurus Demon não é um chefe tão difícil assim, se você já souber inclusive a estratégia dele é possível que você derrote ele de primeira. Mas nas primeiras vezes que eu estava jogando Dark Souls, eu acabava falecendo só de tentar correr até ele, porque não era muito fácil, tinha muito obstáculo de inimigos, não era uma corrida muito simples. Então, a primeira impressão de um checkpoint ruim com o Dark Souls, pelo menos comigo, foi esse aqui. Então eu decidi colocar ele, mas tem vários outros. Nós temos Sonic the Hedgehog, que é a Starlight Zone, o ato 3, onde no final a gente enfrenta o Egg Spiker. Bem, esse chefe não é, oh meu Deus, que negócio difícil. Ele é até bem tranquilo. É uma rotina que eu acho chata, porque você precisa ficar pulando nas gangorras ali para pegar impulso e acertar ele ou acertar os espinhos nele e por aí vai. Mas tem um grande probleminha aqui. É que antes de você chegar nesse chefe tem um checkpoint e aqui é um efeito ao contrário da maioria das coisas que a gente falou aqui. porque enquanto os checkpoints longes atrapalhavam, no Sonic isso tem um efeito oposto. E você sabe o porquê. Acontece que quando você perde no Sonic, você perde as suas moedas e depois que você está zero moedas, você simplesmente falece. E aí, pelo checkpoint estar atrás do boss, logo antes da luta do boss, você vai enfrentar esse boss sem nenhum anel. Ou seja, você não vai poder tomar nenhum dano. Nesse caso, ele fica muito difícil se você perder uma vez pra ele. Mas se você chegar até ele com os anéis, essa luta tende a ser bem mais fácil. Ah, mas não é só voltar a fazer um backtracking e pegar os anéis? Então, no início da fase, existe ali um vento que não deixa você voltar. E você é obrigado a enfrentá-lo sem nenhum anel caso você faleça. E aí, meu amigo, essa luta vai se tornar uma das mais chatas. E para finalizarmos, nós temos o Metroid Fusion, que faz parte da série maravilhosa de Metroid, que deu origem a um lindo Metroidvania. Jogos de plataforma, com aquela progressão onde você tem um mapa, você tem várias habilidades para desbloquear. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Metroid uma vez na vida. E Metroid tem seus momentos tensos, ou se tem. E um desses momentos tensos é... Onde a gente tem o chefe que é uma aranha que se chama Yakuza. É, esse nome é meio louco mesmo. E aí, essa aranha, ela já é considerada nos chefes mais difíceis do jogo. Ela tem um agarrão que é muito apelão, às vezes ela agarra duas vezes seguidas, o que deixa a luta muito estressante, porque esse agarrão simplesmente tira muita vida do seu personagem. Às vezes parece até que a hitbox é meio injusta. Tem momentos que ela fica dando rasante, você tem que passar por cima dela, e ela tem uma movimentação que te atrapalha todo. Nossa, é um chefe muito difícil. Mas mais difícil que isso está a localização do checkpoint desse chefe, que é maravilhoso, véi. Porque ele fica muito longe. Assim, vendo no minimapa não parece longe, são algumas seções, mas tem uma seção que é basicamente um labirinto onde você precisa ficar usando a bombinha da Samus ali pra quebrar o chão e você ficar caindo. Até você decorar esse caminho é chato, cara, muito chato. tem inimigos chatos no caminho. Às vezes, dependendo do seu nível de paciência, se você já tiver perdido, muito estressado, capaz de você morrer no caminho antes de chegar no chefe. É, é um caminho longo, muito longo, um labirinto. E demora. Aí você chega no chefe, você tem essa dificuldade toda, que essa área é muito complicada, que tacar os mísseis e tonela pra conseguir alguma coisa pra poder expor e aí sim você derrotá-la. Mas o agarrão dela te deixa xingando no mínimo a mãe dos desenvolvedores. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, eu fico por aqui, um grande beijão de abraços, um beijo no popô. Tchau! Tchau!